Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança, um aconchego do meu lar No fim da tarde, quando tudo se aquietava A família se juntava, lá no alpendre a conversar Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava E perguntava quem fizer a estriculia E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha, a viola alguém trazia Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente Desafinado, meio rouco e voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol coente Corre o tempo e hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não a tem Agora falam do desquite ou do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém Há tantos filhos que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais Se os pais amassem o divórcio não viria Chame a isso de utopia Eu a isso chamo paz O amor virou consórcio não viria 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 Obrigado.